A jornada oncológica está sendo realizada no auditório do UNIDEP, Centro Universitário de Pato Branco, que ficou lotado. Participam profissionais de 25 municípios da área de abrangência dos serviços de oncologia e de radioterapia do Hospital Filantrópico Policlínica. 15 da área da 7ª Regional de Saúde aqui do Paraná, com sede em Pato Branco, 7 municípios da 3ª Regional de Saúde de Santa Catarina, região de São Lourenço do Oeste, e mais três municípios da 5ª Regional de Saúde de Santa Catarina, com sede em Xancherê. A intenção é formar profissionais em todos os municípios para atender as pessoas doentes de câncer com um olhar mais humano. Nós achamos importante trazer os profissionais de saúde desses municípios para serem treinados. E há crescido conhecimento a eles em relação à oncologia como um todo, porque cada ano em que é realizada é um tema diferente. a jornada. Então, para que eles tivessem esse conhecimento novo e pudessem estar disseminando lá nos seus municípios e atendendo melhor os nossos pacientes. Palestrou nesta manhã, na 6ª Jornada Oncológica, o médico paliativista Jonathan Lourenço, de Curitiba. Ele falou sobre a interface dos cuidados paliativos em oncologia. Cuidados paliativos são ações que melhoram a qualidade de vida de pessoas que têm uma doença grave que ameaça a vida. Não importa se essa doença é curável ou não, tratável ou não, reversível ou não. Se é uma doença grave que ameaça a vida, os cuidados paliativos vêm como forma de apoio para cuidar dessa pessoa. O foco dos cuidados paliativos é melhorar a qualidade de vida. Então, através de controle de sintomas, como dor, falta de ar, nós olhamos o ser humano de maneira holística. Então, a abordagem dos cuidados paliativos, ela tem que ser multiprofissional, porque o ser humano tem o seu componente físico, psicossocial e espiritual. Então, essa abordagem de acolhimento envolve tanto o paciente quanto os seus familiares. E o objetivo vai ser sempre esse, melhorar a qualidade de vida. Os cuidados paliativos surgiram na medicina justamente na oncologia. A literatura mostra que os cuidados paliativos hoje e a oncologia estão muito bem alicerçados. O nosso desafio acaba sendo até em relação a outras doenças não-oncológicas, como as doenças neurodegenerativas, as doenças cardíacas, pulmonares, renais, as doenças do fígado. Essa população também carece de cuidados paliativos. Mas na oncologia, na hematologia, está bastante definido já a importância dos cuidados paliativos. Tanto que não pode ter no Brasil nenhum serviço de oncologia sem cuidados paliativos. No Hospital Filantrópico Policlínico, o trabalho já vem sendo realizado. A gente já tem um grupo de cuidados paliativos há 10 anos no hospital, onde a gente faz todo um tratamento envolvendo a multidisciplinariedade do atendimento, incluindo psicologia, nutrição e principalmente apoio espiritual, que é o que os pacientes necessitam nesse momento tão frágil.